Música Alô, é da pizzaria da Massa Fina? Não, senhor, é da pizzaria Watts. Watts o quê? Foi mal aí, deve ter ligado para o número errado. Não, o número está correto. A inteligência artificial comprou a pizzaria. Tá, tá, tá. Você pode anotar meu pedido? Claro, o senhor vai querer a pizza de sempre? Como assim? Você trabalhava aí? Me conhece? Senhor Antônio, é que de acordo com o nosso registro, nas últimas 12 vezes, o senhor pediu pizza de 5 queijos, massa grossa, boda cheddar e cobertura adicional catupiry. Isso, isso, pode fazer essa mesma. No lugar dessa, posso tomar a liberdade de sugerir uma massa fina, farinha integral de ricota e rúcula com tomate seco? Não, eu odeio vegetais. Mas seu colesterol está muito alto. Como assim? Quem te deu a letra? Nós acompanhamos os exames laboratoriais dos nossos clientes e temos todos os resultados nos últimos 7 anos. Tá, tá, mas eu quero a pizza de sempre. Eu tomo remédios para controlar meu colesterol. O senhor não está tomando regulamente, porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. Eu comprei, mas... em outra farmácia. No seu cartão de crédito não aparece, senhor. É... é que eu paguei em dinheiro. Mas de acordo com o seu estatuto bancário, o senhor não fez saque no caixa automático nesse período. Eu... Tenho outra fonte de renda. Isso não está custando a sua declaração de imposto de renda, a menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Mas que inferno! Estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pela IBM, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcaria todas. Já sei. Vou me mudar para uma ilha deserta. Sem telefone celular, sem internet. Onde ninguém, ninguém possa me achar. A decisão é sua, senhor. Mas pelo que eu vejo aqui, seu passaporte venceu há 5 semanas.